Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21. Essa noite nós vamos ler dois textos para a gente poder perceber o que a Escritura quer comunicar para a gente essa noite. O primeiro deles é o texto que está em 1 Samuel, no capítulo 21, no versículo 10. Nós vamos ler até o 15. 1 Samuel 21, 10 a 15. Naquele dia, Davi fugiu de Saúl e foi procurar Aquis, rei de Gat. Pode ser que em algumas versões esteja Abimeleque, que é a mesma coisa. Todos os conselheiros de Aquis lhes disseram, não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saúl abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gat. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto este esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros, vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doidos na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Agora, eu quero que você também abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 34, Salmos 34. E a gente vai se dedicar a partir daqui. Salmos 34, no verso 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afarte-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Até aí, meus irmãos. Meus amados, a Bíblia é tão interessante e ela é tão viva e tão eficaz que em cada texto, em cada momento, em cada livro que você vai lendo dentro das escrituras, você vai encontrando respostas para questões pessoais, para questões da vida. A Bíblia, ela aponta para o futuro, ela ensina o que foi o passado, ela traz soluções de problemas, ela fala, ela nos ensina como resolver coisas do dia a dia, do cotidiano. Na verdade, uma pessoa que tem o costume de ler a palavra, ela talvez sem perceber, ela está passando por um processo de construção. A Bíblia é tão rica e tão poderosa, ela tem tanto para agregar na nossa vida, que a partir do momento que você vai lendo, ela vai te construindo, ela vai te mudando, ela vai te levando para um patamar totalmente diferente. E uma pessoa que tem esse costume de ler, de meditar, com o auxílio, com a condução do Espírito Santo, essa pessoa vai se transformando dia a dia. Comece a ler a Bíblia hoje de forma intensa e peça ao Espírito para te revelar a vontade dele. Você vai ver que daqui a um mês, dois meses, três meses, quatro meses, seis meses, um ano, você não é mais a mesma pessoa. Não tem como. E nesse texto aqui, nesses textos, a Bíblia traz uma lição para a gente tremenda, que é sobre algo que a gente nem costuma falar muito. É difícil ouvir alguém falando sobre esse assunto. Mas o assunto que está diante da gente é um assunto chamado longevidade. É sobre isso que nós vamos pensar essa noite. A palavra longevidade ela tem a ver com viver mais, viver mais tempo, viver de forma melhor, mais feliz, mais intensa. se eu perguntar aqui quem quer viver mais, ser feliz e de uma forma melhor, tem alguém aqui que quer ou só eu? Amém? Mas ainda bem que eu vi um glória a Deus, né? Amém? A gente sabe que se a gente morrer amanhã, vamos para o céu. Amém, irmão? Glória a Deus. A gente vai para o céu, vamos estar com Ele na glória, na eternidade. Mas se a gente puder viver bem aqui nesse mundo, viver uma vida feliz, que é isso que Deus tem preparado para a gente, apesar de todas as lutas e tribulações, a gente quer. Queremos uma vida melhor para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. Queremos ser felizes, queremos conquistar coisas. Queremos não padecer em hospitais tristes, angustiados, com problemas de saúde, e ninguém quer isso. Mas se você for conversar com um médico, com alguém que cuida da saúde, com algum especialista, com algum psicólogo, e perguntar assim, o que eu posso fazer para viver melhor? O que será que ele vai dizer? Alguém com certeza já te disse isso em algum momento. Corta o açúcar, corta a gordura, e só de falar nisso eu lembro de mim, estou me vendo no espelho, que está tudo fora do lugar, irmão. Açúcar está fora do lugar, a gordura está fora do lugar, está tudo fora do lugar. E o médico vai te pontuar essas coisas, olha aqui, a sua taxa aqui, está tudo alto, faz exercício, tem que fazer exercício, você gosta de caminhar? Não. Você gosta de correr? Não. Você vai morrer. Tem que praticar, tem que fazer. Tem que caminhar, tem que se alimentar bem, não é isso que os médicos falam para a gente? Está certo, isso é bom. Isso faz parte do processo. A longevidade, viver bem, viver feliz, viver mais, passa pelo processo físico, ela começa no processo físico. tem a ver com o corpo, tem a ver com o corpo, tem a ver com tudo isso. Inclusive, eu ouvi essa semana uma história bem interessante, eu não sei se você já viu aí na internet, na televisão, a história da irmã Marluce. Não sei se você já viu uma senhora, uma negra, que está fazendo sucesso na internet, cabelo branquinho, ela aos 61 anos, cheia de problemas de saúde, muitos problemas, diabetes, tudo que a idade traz para a gente. Irmã Marluce foi convidada para ir para a academia, e aí, não sei se foram os filhos ou netos, falaram, vamos fazer o exercício aqui, vamos malhar, vamos fazer, a senhora vai ficar livre disso. e a irmã Marluce foi, mulher de Deus, assembleana, do COC, e foi para a academia. Irmã Marluce hoje é alterofilista. Levanta peso, eu estava vendo uma matéria com ela, a mulher levantando 100 quilos. Meu Deus, para eu levantar 100 quilos, deitado no supino, é um parto, imagina uma senhora de 61 anos em pé, levantando 100 quilos, mas ela está lá, firme e forte, lutando pelos dias dela, e isso é bom, isso é muito bom. Só que na entrevista dela, ela falou uma coisa muito bacana, e como foi bom ter ouvido aquilo. A irmã Marluce, ela falou assim, olha, eu estou fazendo isso daqui, porque eu quero viver melhor. Eu quero colocar todos os meus problemas de lado, eu quero cuidar da saúde, só que eu não cuido só disso não. porque eu também cuido do meu espírito, eu cuido da minha mente, eu cuido da minha vida com Deus, porque saúde tem a ver com tudo. Irmã Marluce, ela abriu um leque aqui para uma coisa muito importante, que viver bem e viver melhor é cuidar de tudo, não é só do corpo, começa no corpo, mas passa pela mente, pelas emoções, pelo espírito, pelos sentimentos, tudo isso vai fazer, vai construir uma pessoa melhor todos os dias. Alguém que quer viver melhor precisa cuidar de si, dos seus relacionamentos, das suas amizades, da sua casa, do seu ambiente familiar, tudo isso faz parte de uma vida melhor e dizem aquelas pessoas que são especialistas no comportamento humano que o emocional pode te fazer viver muito mais e melhor também. Amém, irmãos? E o que isso tem a ver com o que a gente está lendo? O que esse texto tem a ver com tudo isso? O primeiro texto que nós lemos conta sobre a história de Davi. Você sabe que Davi, antes de ser rei, ele era perseguido por Saúl. Foi o texto que nós lemos em 1 Samuel. Saúl, durante muitas vezes, perseguiu Davi e tentou matar Davi. E, num determinado momento, Davi foge e ele começa a ir para outras cidades e Saúl vai atrás dele em outras cidades também tentando matar. até que um dia Davi tem uma bela ideia. Ele vai para uma cidade de inimigos, a cidade de Gat. A cidade de Gat, ela é uma cidade de Filisteus. E Filisteus, você deve lembrar lá do gigante Filisteu, Golias, não é isso? É uma cidade inimiga de Israel. Davi, como uma estratégia de guerra, então, ele vai para essa cidade pensando que Saúl nunca vai vir atrás de mim nesse lugar. E aqui, eu vou conseguir ficar longe dele um tempo até a poeira baixar e eu poder voltar para a minha cidade. Só que o que acontece com Davi é algo totalmente diferente. Por quê? Porque os soldados do rei de Gat, eles reconhecem Davi escondido na cidade. Então, eles vão, peraí, esse é Davi? E como você leu lá no texto de 1 Samuel, a fama de Davi era qual? Davi matou mais do que Saúl. Davi é mais perigoso do que Saúl. Davi é um homem de guerra. Davi é aquele cara que aonde está, ele oferece perigo, porque ele é um grande guerreiro. Então, esses homens pegam Davi e levam até o rei e apresentam ele como o grande Davi, o guerreiro. Olha aí, está aí ele, esse é o cara. O que a gente faz com ele? Porém, Davi, como um grande estrategista que é e como alguém que está entendendo a situação que ele está ali, em momento nenhum ele lhe dá com vaidade. Em nenhum momento ele tenta fazer algo que pudesse vir contra a própria vida dele. Mas o que ele faz? Ele usa uma estratégia, uma estratégia de guerra assim que eu até cheguei a ver já em filme. e acredito que o filme tinha até tirado isso daqui. Ele faz o que? Ele se finge de maluco. Não sei se você já entrou num hospital psiquiátrico para ver uma pessoa totalmente fora de si, da sua sanidade, e Davi começa ali fingir que ele é louco. Eu imagino a cena, o texto diz que ele começa a babar e a saliva começa a correr pela barba e Davi fingindo de maluco, de doido. E o rei Axe olha para ele e fala assim, vocês estão de brincadeira comigo? Como tinha um comercial na televisão, o cara que não sabia falar inglês e falava assim, está de brincadeira com mim? Você está tirando sarro com a minha cara? Esse aí, Davi, que Davi o quê? Esse é um maluco, você não está vendo? O cara babando, louco. E eu, por acaso, preciso de mais um louco aqui? Então, ele vai expulsa Davi de lá. Se você ler o texto, você vai ver que no futuro Davi volta a Gat para fazer uma parceria com ele. Você vê que em momentos diferentes, Davi usa estratégias diferentes para poupar a sua própria vida e viver mais tempo. Esse é o contexto de Samuel que nós lemos. e por que que a gente vai para salmo agora? Porque esse salmo que nós acabamos de ler é exatamente o que Davi está escrevendo como um conselho de vida depois que ele sofreu essa experiência. Que quando ele está diante da morte, ele usa a estratégia certa, no momento certo, faz o que tem que ser feito para preservar a sua própria vida. Davi vai dizer que nem sempre a gente precisa fazer o que a gente está com vontade, porque para preservar a nossa vida e viver mais, muitas vezes a gente vai ter que fazer coisa que a gente não quer. Aí ele diz, eu mesmo, eu tive que me fazer de maluco. E aí ele escreve esse salmo dizendo pelo menos cinco conselhos. São cinco dicas para pessoas que querem viver mais, para pessoas que querem ser felizes. e isso tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. E se algo do que nós vamos falar é que mexeu um pouquinho com você, segura firme, irmão, porque é a palavra de Deus, amém? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra e eu particularmente, particularmente, a palavra que mais eu gosto de ouvir é aquela que me confronta. Não é necessariamente aquela que me faz sair sorrindo, dando pulos de alegria, mas é aquela que mexe comigo, me confronta, me põe no meu lugar e diz, você precisa mudar, você precisa crescer. Amém, irmãos? Então, essa palavra, ela faz esse papel, ela diz, olha, existem algumas coisas que você pode fazer para viver mais, para você ser feliz, para você viver dias melhores dessa terra, porém, tem um sacrifíciozinho nesse negócio, porque você vai precisar mudar um pouco a sua forma de enxergar a vida e o que Davi está trazendo aqui de forma resumida é isso, é que diante de coisas que podem tirar a nossa vida, que podem nos matar, às vezes uma mudança de postura, uma mudança de estratégia, uma forma diferente de ver a vida pode mudar toda a nossa trajetória. E aí, quando Davi vai escrever esse salmo, ele começa explicando esses pontos, você leu comigo o salmo 34 a partir do 12 e ele vai começar agora a explicar esses pontos e olha o que que Davi diz ele primeiro pergunta na versão NVI o 34 12 está assim quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes em outras versões provavelmente na atualizada deve estar assim quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem independente da versão está falando a mesma coisa entender o que precisa fazer para viver mais e melhor essa é a pergunta de Davi quem quer ele pergunta e aí ele responde primeiro ensinamento de Davi se isso doer em você você pode ter certeza que dói em mim também ele explica no verso 13 olha o que está escrito no verso 13 refrei a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente ele faz a pergunta verso 12 quem quer viver mais quem quer viver melhor quem quer viver mais tempo para ver todo o bem dessa terra e no 13 ele vem com a marretada primeiro lugar cuidado com o que você fala com certeza ele está lembrando do que ele fez da experiência dele ele está diante da morte Davi num pingo de vaidade que ele tivesse naquele momento ele morria ele mesmo mas ele desce ele abaixa ele põe de lado toda a vaidade do homem guerreiro que matou mais do que Saul e o povo de Israel reconhecia isso mas ele não aqui no momento não é momento para falar nada eu vou me fingir de louco isso que eu vou fazer aí ele ensina no verso 13 ele fala você quer viver mais primeira coisa guarda a tua língua presta atenção no que fala e quando a gente vê isso a gente lembra de uma outra situação é de que a boca fala do que o coração está cheio é meu irmãos e quando uma pessoa fala do que o coração está cheio é ali que se conhece alguém você quer conhecer uma pessoa preste atenção no que ela fala porque nós somos aquilo que falamos e porque somos o que falamos porque a boca fala do que o coração está cheio o que você fala é quem você é a gente expressa aquilo que nós somos então isso abre portas fecha portas isso pode levar a gente para a vida ou como pode levar a gente para a morte quantas vezes pessoas perdem oportunidades por uma besteira que fala por uma coisa que fala no momento que deveria ficar calado falou e no momento que deveria falar calou isso é uma realidade a bíblia fala sobre isso o tempo todo se você for ler Tiago Tiago ele separa um capítulo que é o capítulo 3 para falar só do poder que a língua tem só isso se você ler Tiago capítulo 1 a partir do capítulo 1 ele fala assim eu estou escrevendo para as 12 igrejas da diáspora para tratar de um problema que estava acontecendo em todas as igrejas 12 e aí quando você vai ler o capítulo 3 ele vai dizer assim irmãos não pensa que quando você está falando você é um grande mestre porque você pode estar falando e trazendo juízo para você Tiago 3 capítulo 1 porque as pessoas que estavam falando ensinando conduzindo elas ensinavam conduziam explicavam de uma maneira tão errada tão errada tão errada que estava trazendo um peso para a igreja tão grande que estava acabando com a igreja e aí Tiago fala sobre isso meu irmão pelo amor de Deus cuidado com o que vocês falam palavras abrem portas palavras fecham portas palavras elas podem dar vida elas podem trazer a morte palavras constroem palavras destroem e o próprio Tiago no capítulo 3 ele diz isso que as palavras elas podem tanto abençoar as pessoas ou podem amaldiçoar as pessoas inclusive aquelas que são feitas imagens semelhança do Senhor eu preciso prestar atenção no que eu falo principalmente num lugar que é o mais importante de todos a minha casa igreja trabalho tudo querido tudo que a gente fala está sendo observado por alguém isso é tremendo está sendo observado pelos filhos está sendo observado pelos irmãos pela família as nossas palavras as nossas palavras estão construindo pessoas estão construindo o futuro da nossa família dos nossos dias eu sou pai tenho dois filhos e converso às vezes com alguns pais e às vezes quando eu às vezes quando eu converso com alguns pais eu fico um pouco espantado porque eu pergunto assim o que você quer para os seus filhos e eles dizem eu quero que meu filho se dê bem na vida eu quero que meus filhos que meu filho seja um médico que seja um advogado que seja alguém bem sucedido que seja uma pessoa feliz que tenha um bom casamento alguém que se dê bem na vida eu falo irmão que benção deixa eu te fazer uma pergunta você fala isso para os teus filhos? você profetiza isso sobre os teus filhos? você ensina isso para os teus filhos? porque quem vai construir essa mentalidade nos teus filhos de alguém feliz alguém bem sucedido é você aí a pessoa não fala não conversa não troca ideia não tenta entender não bate papo não traz para perto e vai vivendo a vida no automático e as crianças começam a ouvir vozes de outros lugares a vida passa cresce se desvia segue outros caminhos aí a gente chega na fase adulta dos filhos e pergunta onde foi que eu errei? a gente precisa pensar sobre isso irmãos eu estou dando um exemplo um exemplo mas os exemplos são milhares a gente precisa prestar atenção no que as nossas palavras constroem na relevância que ela tem para as pessoas porque as nossas palavras elas tem que gerar vida vida na minha casa vida na minha igreja vida na vida dos meus irmãos Deus me deu a minha voz a minha língua a minha boca para construir não é para destruir e o texto ainda fala que eu tenho que ter cuidado olha só guardar a minha língua no que eu falo e eu também tenho que cuidar para não usar palavras de falsidade olha como isso é importante posso ouvir um amém? Glória a Deus e quando o pastor Alessandro não está aqui eu brinco com a palavra dele vocês estão comigo quase só dois só ouvi dois então Davi vem ensinar esse segredo é como se ele estivesse lembrando desse momento olha eu tive diante da morte mas porque eu segurei a minha língua e não falei demais eu vivi não sei você mas eu já me encontrei em situações que eu calei minha boca e guardei minha vida ou falei alguma coisa certa e guardei a minha vida quem vem do Rio de Janeiro como eu venho você tem que lutar pela sua vida todo dia principalmente quem anda à noite eu me lembro de uma situação que eu lembro desse texto eu estava numa situação fui para um culto de jovens e saindo do culto eu saio da casa dos irmãos olha que eu estou saindo da casa dos irmãos no Rio você não pode sair na rua à noite assim sem ter muita atenção e eu saí quando eu saio eu olho para trás e aí vem quatro camaradas correndo assim já a mão perto de mim eu falei meu Deus o que eu vou fazer aqui dois eu seguro dois eu aguento tomar quatro eu não vou aguentar não aí eu falei senhor me dá uma estratégia me dá uma estratégia aí eu fui falei aí eu fui parei os caras foram chegando perto de mim eu fui parei fiquei assim aí os caras chegaram para cima de mim aí olharam para mim eu falei irmão se esconde se esconde se esconde o que foi se esconde os homens estão vindo aí os homens estão vindo vem 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 atrás de mim vem atrás de mim vai 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 corre 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 como sabe todo mundo corre foi o que veio na minha cabeça na hora você imagina se eu tento enfrentar vinte e poucos anos vinte e poucos anos malhador lutador besta encarar quatro apanhar e ficar ali na rua de noite me veio essa coisa não eu não eu não vou tentar ser super herói e às vezes a gente não pode ser super herói amém é um ensinamento da palavra de Deus então quer ter longevidade cuidado com o que fala cuidado com o que coloca cuidado com o que diz nossas palavras elas são feitas para construir não para destruir as nossas palavras tem que ser palavras que trazem solução para problemas e não problemas para solução amém e aí ele vai dar o segundo conselho segundo conselho de Davi e aí eu te pergunto você quer viver mais quer viver melhor olha o que ele responde no verso 14 afaste-se do mal afaste-se do mal e procura o que é bom o que tiver de mal na tua frente foge corre sai daí e procura estar perto das coisas boas o que ele está me chamando atenção aqui para as coisas que eu escolho para as minhas escolhas o que ele está me chamando o que ele está me chamando atenção é que durante toda a minha vida eu sempre vou ter que escolher por alguma coisa eu sempre vou ter que ter decisões sobre alguma coisa talvez você tenha tomado decisões hoje decisões que foram difíceis talvez precise tomar amanhã toda hora temos que tomar decisões e ele diz assim olha cuidado com as suas escolhas a gente precisa refletir muito nelas a gente precisa ter discernimento porque se eu escolho uma coisa errada para mim aquilo vai tomar toda a minha vida aquilo pode acabar comigo uma escolha errada no momento errado isso pode arruinar a minha vida quantas vezes tomamos decisões erradas e aquilo vai perdurar sobre toda a vida casamento que é o que mais acontece eu não aguento esse traste eu não aguento só me faz mal eu queito deixa eu te perguntar uma coisa você tinha visto isso quando você escolheu ah mas eu estava apaixonado eu estava apaixonado pois é pois é só que tem duas formas de enxergar a vida ou você toma decisões e vive a sua vida por princípio ou você vive a sua vida pela sua vontade fazendo coisas pela vontade ou você vive a sua vida com base no que a palavra está dizendo ou fica vivendo momentos e uma decisão errada ela vai trazer consequência para a vida inteira escolhas decisões precisamos ter muito cuidado com isso tudo o que eu faço todo o caminho que eu vou todas as pessoas que eu me relaciono todas as minhas decisões elas precisam convergir para eu agradar o meu Deus é assim que se vive a vida vai trabalhar em que? eu tenho duas opções eu vou trabalhar aqui eu vou trabalhar aqui qual é a que vai glorificar o nome do Senhor? qual é a que não vai te afastar da comunhão com Deus? qual? ah essa daqui não vai me afastar é essa então cuidado com as escolhas o terceiro ensinamento quer viver mais quer viver melhor olha o que está escrito no verso 14 irmãos na outra parte afasta-se do mal faça o que é bem e aí depois ele diz o seguinte busque a paz e busque a paz com muita perseverança a paz ela precisa ser para a gente um motivo de luta eu preciso alcançar a paz o que que ele está dizendo para a gente? cuidado para não resolver as coisas com as suas emoções emoções erradas raiva quantas pessoas que só resolvem as coisas na hora que a emoção está lá em cima que a raiva está no pico é só eu que faço isso ninguém faz isso né irmão só eu né sou o único né ninguém aqui quer matar ninguém quando está no trânsito ninguém aqui ninguém aqui não tem isso e Blumenau é engraçado as coisas aqui você está no trânsito você só anda com as pessoas coladas na sua traseira e buzinando eu não sei o que é isso que tem nessa cidade você pode sair da sua casa com a maior paz do mundo mas sempre vai ter alguém na sua traseira colado na sua traseira ponto para bater e que se você tomar em consideração o que a pessoa está fazendo você vai arrumar um problema então ele diz assim a paz a tranquilidade lute para você ter e por quê? porque quem resolve as coisas na hora que a a raiva está aqui ela só vai colher frutos ruins quantas coisas ruins nós colhemos porque no momento que a gente deveria acalmar a situação a gente botou mais gasolina no fogo e o fogo acendeu e aquilo foi ruim quantas vezes nós precisamos chegar no lugar e ser apaziguadores pessoas que levam a paz pessoas que param com as pessoas sentam conversa resolvem não mas a gente quer é botar para quebrar irmão a tendência normal é o seguinte se alguém me fez mal eu vou chegar arrebentando eu vou chegar chegando pé na porta cheguei coloque-se na sua insignificância porque eu cheguei e a palavra diz que o perfil do cristão ele é o perfil amoroso cordato manso e humilde é isso que a palavra diz eu não estou dizendo que a gente não fica com raiva daquilo que as pessoas fazem eu não estou dizendo que aquilo que os outros fazem contra a gente não nos faz mal faz mas qual é a resposta que a gente dá a resposta que a gente dá essas coisas elas vão influenciar a nossa vida e a vida da pessoa se eu pego um amigo um parente que só só vem com problema que só bate que só vem com frustração que só vem com rancor e eu retribuo da mesma forma eu só estou fazendo mal para mim e para ele também irmão quantas pessoas que estão bem de saúde que estão legal que está tudo certo vai no médico faz exame que está tudo certo e amanhã vai pum bate a bota morre infarta o coração não aguentou então o conselho dele é o seguinte olha cuidado anda em paz anda bem com as pessoas vive bem com as pessoas tem problema para resolver então logo resolve resolve logo isso aí fica bem luta 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 para andar em paz esse é o conselho de Davi a paz ela tem que ser um objetivo já reparou nas crianças quem tem filho aqui irmão quem tem filho aqui sobrinho neto você já reparou que as crianças quando brigam elas logo fazem as pazes vocês já repararam nisso quem já reparou nisso é rápido você bota duas crianças para brincar elas não se conhecem aí vai começa a brincar passou cinco minutos vem alguém chorando eu lá em casa eu lá em casa falo assim resolve aí resolve aí o que ele faz aí ele vai respira daqui a pouco estão brincando de novo mas sabe por quê porque criança não está preocupada em estar certa a criança está preocupada em ser feliz criança não quer ter razão criança quer ser feliz irmão é tremendo é por isso que a palavra a gente tem que aprender como criança tem que ser como criança a gente precisa aprender com as crianças e esse é um ensinamento um que as crianças nos deixam e a minha pergunta para você você quer ter razão ou quer ser feliz se você quer ter razão chega com o pé na porta mas se quiser ser feliz viva em paz com todos amém vocês estão comigo agora já ouvi quatro e ele continua os ensinamentos quer viver mais quer viver melhor quer viver dias melhores olha o que o verso 15 e o verso 16 nos ensinam os olhos do senhor voltam-se para os justos os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor o rosto do senhor está contra os que praticam o mal para estirpar destes a memória da terra o que ele está chamando atenção aqui cuidado com a sua justiça própria porque Deus tem compromisso com o que é justo vingança pertence ao senhor a vingança ela pertence ao senhor e não a nós nós não somos vingadores irmãos amém irmão nós não somos vingadores a gente não precisa sair com uma espada para cortar a orelha de cada pessoa que faz o mal para a gente a vingança pertence ao senhor de vez em quando eu encontro um atribulado para dar dor de cabeça e briga e fala amém glória a Deus o senhor é bom é o senhor é bom que eu estou brigando está bom mas o senhor é bom e para ali resolve ali e cuidado com o coração porque se deixar a gente quer ter razão e se vingar daquele que está fazendo o mal para a gente e meu irmão em nome de Jesus se alguém te faz o mal se alguém fala mal de você se tem alguém te perseguindo faça com que essa pessoa resolva com o senhor Deus é o nosso justo juiz amém ele é o nosso juiz quantas vezes irmãos diante de perseguição de luta de gente querendo fazer o mal para mim para minha família senhor vamos orar vamos orar e Deus foi lá entrou com providência resolveu sabe gente que que tinha que pagar dinheiro e não pagou que ficou devendo patrão que não pagou tanta coisa que aconteceu senhor em nome de Jesus a vingança pertence ao senhor da minha parte eu queria ir lá e resolver olhar no olho no olho e resolver do jeito que eu gosto mas o senhor é o meu juiz e pouco tempo depois aquela pessoa começou a ficar mal ficar ruim e a gente vê o mal sabe sobre a vida daquela pessoa até o ponto dela vir pedir perdão ou vir resolver e não resolver e Deus também levar enfim são N casos a vingança pertence ao senhor amém irmãos e aí Davi então agora ele vem para um último conselho o conselho de Davi que está no verso 17 e 18 ler comigo nós lemos o 15 e 16 agora vamos ler 17 e 18 clamam os justos o senhor os escuta e os livra de todas as tribulações perto está o senhor de quem quem pode falar aí perto está o senhor de quem quem tem um coração quebrantado e ele salva quem irmãos ele salva os que tem espírito oprimido muitas são as aflições dos justos mas o senhor de todos os livra qual é o compromisso de Deus o compromisso de Deus é com aqueles que são justos Deus não tem compromisso com o homem mal ele não tem compromisso com aquele que traz o caos para os outros Deus não tem o compromisso para quem quer o mal dos outros então precisamos cuidar da nossa intimidade com Deus a vida do crente irmãos não é vida só de domingo a vida do crente não é uma vida só de terça não é só de quinta e nem de todos esses dias a vida de um cristão genuíno ela precisa ser de uma vida de extrema de extremo relacionamento com o senhor todo dia falando orando se humilhando buscando a presença de Deus buscando a face do senhor se entregando buscando intimidade a vida do crente não pode ser uma vida religiosa mas é uma vida de relacionamento com Deus e a palavra diz que a esses esses justos que se relacionam que amam que caminham a esses Deus tem um compromisso com eles mas Deus não tem um compromisso com o homem mal Deus também não tem um compromisso com pessoas que hoje estão com Deus amanhã está fora hoje está na igreja amanhã está fora hoje está na igreja amanhã está fora Deus não tem compromisso com isso está fazendo o que irmão? nem fui à igreja que eu estou em pecado não, mas e aí? não, mas Deus me perdoa depois eu volto Deus não tem compromisso com isso ele tem um compromisso com aqueles que o buscam ele tem um compromisso com aqueles que entendem que ele é o seu Deus o seu pai o seu salvador que nele está a saída para todas as coisas que se relaciona é com essas pessoas que Deus tem compromisso posso ouvir um amém? viva uma vida santa se afasta do mal precisamos cultivar essa vida, irmãos vida de oração vida de busca vida de entrega é muito mais do que uma religião é Cristo é intimidade é relacionamento é caminhada com o Senhor todos os dias você quer viver uma vida melhor aqui eu já estou caminhando para o final quer viver mais quer viver uma vida mais feliz a nossa vida com Deus ela não pode ser apenas no papel a nossa vida com Deus não pode ser apenas uma religião a nossa vida com Deus não pode ser apenas uma coisa estática mas precisa ter relacionamento todos os dias todos os dias todos os dias e a minha oração pela tua vida essa noite e pela minha vida essa noite é que a gente encontre no Senhor e em sua palavra um motivo para viver mais e melhor todos os dias viva com o Senhor meus irmãos viva para o Senhor ele é a resposta para todos os nossos problemas amém e se você tem encontrado na tua caminhada pessoas situações gigantes pessoas que tentam contra a sua vida e que tem feito mal para você coloca essa pessoa coloca essa situação diante do Senhor porque ele é a resposta para todos os nossos problemas você quer viver mais e melhor quem quer viver mais e melhor o segredo da longevidade é a palavra de Deus amém irmãos podemos orar fica de pé vamos orar o Senhor eu quero orar pela sua vida e pedir para que o Senhor te ajude a vencer teus gigantes as barreiras que estão no teu caminho pessoas que talvez possam te fazer ou tenham feito mal para você coisas que tenham impedido a sua caminhada Deus tem preparado para a gente uma vida muito melhor com alegria no Espírito alegria da salvação alegria de servir ao Senhor mas muitas vezes a gente meio que se perde pelo caminho mas tem muito mais de Deus para a nossa vida essa noite amém irmãos fecha teus olhos vamos orar fale com o Senhor fale com o Senhor Senhor o que que essa palavra quis me dizer o que que o Senhor quis me dizer através dessa palavra eu quero viver dias melhores eu quero ter uma vida feliz eu quero ter uma casa feliz eu quero ter mais relacionamento com Deus mas tem algo que me barra tem algo que me impede tem coisas que se colocam no meu caminho e me tiram do rumo que Deus preparou pra mim Senhor me ajuda a vencer me ajuda a superar me ajuda a vencer essas dificuldades fala com Deus eu quero ter eu quero ter eu quero ter Obrigado.